Agora sim, a gente volta pra cá pra conferir o Arraiá do Seu Gentil, mas quem foi conferir foi o Will, né? Foi lá com as labaredas dele e agora sim a gente confere o que ele aprontou por lá. Pode soltar. Paulo, Emílio e Dênis, labaredas de felicidades. Will dessa vez é em ritmo de São João. Tô aqui no Rio Grande do Norte, no Arraiá do Seu Gentil. A festa tá linda. E é claro que vocês vão acompanhar comigo os bastidores de tudo. Simbora! Juliana, amiga, já tá com seu bom copão. Tá curtindo o Arraiá? Tô sim. A festa tá super organizada. Maravilhosa. Tô amando o evento. Já é uma esquenta pro São João, né? Exatamente. São João é a melhor época do ano, né? Que a gente é que é nordestino. Tá incrível a festa. Maravilhosa. Gente, olha eles. O que aconteceu? A energia já acabou, foi? Não. Estamos descansando pra Dois de Val. Ainda tem muito forró pra rolar, né, amiga? Tem Dois de Val e ainda tem o próximo, né? E tu é de onde? É daqui mesmo, Natal? Capim Macinho, Natal. Pois é boa. E tu, amiga, é daqui também? Sim, tá da esperança. Vai passar o São João aqui, Natal? Sim, acho que sim. Ah, show de bola. A gente tem um mês, casal especial. Vou ficar por aqui com eles. E já já tem Dois de Val no palco pra vocês. Sou viado. Eu também. Faz ela. Tu é? Ou é tua casada? Não, eu sou é. Só arrastar assim ele pra... Oi. É bombado. Eu vou ficar por aqui. Já me identifiquei. Dois de Val Dantas aqui no Rio Grande do Norte. Pronto e preparado pra um show incrível. Amigo. Pra você, certamente, chegar e fazer a alegria da galera é top demais, né? É bom. Cantar é bom. É uma coisa maravilhosa. E você falou uma coisa que é legal. Você conseguir levar alegria pras pessoas é sempre bom, né? E eu amo tocar, cantar. E é muito bom você fazer isso, se sentindo bem e vendo as pessoas bem. E aqui, no nosso estado, na nossa capital, amanhã, bem cedinho, eu passo lá na minha cidade do Lidago do Boy. Eu sou de um amigo bem. Muita novidade. A gente é lotada. A galera quer Dois de Val Dantas em todas as cidades. Como é que vai ser essa correria, essa loucura? Eu nunca me preocupei muito com esse negócio de novidade. Eu vou seguindo a jornada. Vamos supor, aqui e agora, às vezes pode ser uma novidade o jeito que a gente tá falando aqui, ouvindo as ondas aí. Mas talvez, aos olhos do mundo, o certo é num local pra entrevista, onde tem uma... E eu acho que o bom, às vezes, o simples, o natural, às vezes ele tem essa novidade, essa coisa boa. E como, às vezes, fica ali meio jogadinho ali, é bom a gente ir aproveitando. E como a gente tá fazendo aqui agora, ao ar livre aqui, e todo mundo vai gostar. Ramon, estilizado aí na tela. Não, perdão, Luan estilizado. Eu me confundi. Mas aí, Luan estilizado na tela pra vocês, que participou também do Arraiá do Seu Gentil. E o Will, como sempre, arrasando nas suas coberturas, né? Se divertindo muito.